Música Girar em torno do mesmo ponto Já percebeu que em muitas coisas na sua vida você tem girado no mesmo ponto? Não é porque você está se aperfeiçoando naquilo que faz Mas porque não tem criatividade ou incentivo para mudar Até a sua vida está estagnada E por isso você vive correndo achando que está fazendo a melhor coisa Na verdade está girando em torno do mesmo ponto A primeira coisa que tem que fazer, o urgente É observar o que está fazendo e como está fazendo Depois caminhar rumo ao desconhecido Isso mesmo, tudo que é novo é desconhecido Por isso assusta Ficar circulando em torno do mesmo ponto é confortável Quem sabe até mais seguro Mas saiba que nada cresce, nada muda, nada evolui A vida está em evolução, você está em evolução Logo tudo o que você faz deve evoluir Para isso acontecer, você tem que permitir Tem que abrir as janelas da inteligência Da habilidade, da criatividade para fluir naturalmente Rotina é desumana Mata a possibilidade de novos e bons acontecimentos Você sabe como sair da rotina Sempre levantou da cama com o pé direito, levante com o esquerdo Quem fez o pé direito fez também o esquerdo Não importa o primeiro pé, importa fazer diferente Quem vive girando eternamente em torno do mesmo ponto Tornou-se engessado É como o pêndulo de um relógio Que só faz tic-tac Seja mais criativo Não somente em tempo de quarentena Mas também em toda a sua existência Você tem muito para fazer Não ponha mais limites Do que você já tem Use suas potências Ou suas potencialidades Suas habilidades A sua vida é grande demais Para você reduzir suas possibilidades Pense nisso